Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população matogrossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão, de fato, dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja grande e responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br barra propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa, é assim. Você participa, a mudança acontece. É com o seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É trabalho, é! É montinão da limpeza, é catatreco e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vai, você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em um ano, 1.200 novas vagas no CEMEIs. E novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Autos da Serra. E tem mais CEMEI em obra. Trabalhar, ajudar minha esposa em casa e elas ficam aqui, que eu sei que está bem cuidada. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando da nossa gente. Olá, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso está fazendo fiscalizações em todo o Estado. Já foram visitados 85 municípios. Nós vamos conversar sobre este assunto com o gerente de fiscalização do CREA, Jackson Paulo da Conceição. Obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos. É uma forma de a gente estar divulgando o nosso trabalho. Bom, o que são essas fiscalizações, Jackson? O CREA fiscaliza exercício profissional. Então, nós atuamos em todo o Estado do Mato Grosso, verificando se os empreendimentos, fiscalizados pelo sistema Confeia e CREA, existem os profissionais habilitados para estar prestando serviço com qualidade. Dentre esses municípios que vocês já passaram, que irregularidades vocês encontraram? As maiores irregularidades encontradas são a falta de participação profissionais nos empreendimentos, as faltas de identificação profissionais, a falta do registro da ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica. Então, esses são os problemas mais corriqueiros que a gente encontra. Quando vocês chegam no município, como é que vocês fazem isso? Vocês vão fazendo visitas na cidade ou vocês fazem contato com alguma autoridade municipal? Como é que é feito? Então, o CREA é autônomo. Ele pode chegar e conversar com alguma autoridade da cidade, na prefeitura, para acolher informações. Inclusive, a gente fiscaliza também obras públicas. Então, a gente vai e entrega nossos ofícios, para que eles nos forneçam as informações necessárias para que a gente possa fiscalizar o município, os empreendimentos municípios. Vamos direto nas obras da cidade, nos empreendimentos, nas empresas, nas eventos de agrotóxico, nos postos de combustíveis, nos hospitais. Então, nós temos aproximadamente 309 profissões regulamentadas no sistema. Então, o nosso trabalho é bastante complexo. No caso das obras públicas, por exemplo, certamente é obrigatória a presença, até por, sei lá, por licitação, por normas que são mais rigorosas do poder público. Vocês chegaram a encontrar uma obra pública sem profissional ou sem ART, por exemplo? Acontece. Às vezes, o profissional, por algum esquecimento, ele deixa de fazer algum registro. Mas, geralmente, as licitações já pedem que haja esse profissional habilitado. O que acontece quando a pessoa é fiscalizada e vocês descobrem, então, que faltam esses requisitos? A gente faz a autuação, a autor, para que ela contrate um profissional habilitado. Tem algum tipo de multa, alguma sanção? Sim. A autuação já é uma sanção. Ela, regularizando, pode solicitar o cancelamento dessa multa ou a sua diminuição para o grau mínimo. A gente sabe, e já tivemos aqui em Cuiabá histórias de obras públicas que tiveram sérios problemas, principalmente algumas obras da Copa. A gente está vendo na cidade algumas correções dessas obras. A gente sabe que o CREA é uma das instituições de maior credibilidade nesse quesito, relacionado à segurança da obra, à questão do planejamento, da forma como ela está sendo feita. Vocês acompanharam esse trabalho também dessas obras da Copa, que tiveram que ser corrigidas? Sim. O CREA foi um dos únicos órgãos que fiscalizou efetivamente. Nós temos os relatórios. Inclusive, a gente foi até convidado a sair da Secretaria da Secopa por conta disso, de tanta fiscalização que a gente estava fazendo. Então, um dos maiores problemas que nós verificamos foi que muitos profissionais vieram de fora. Então, eles não conhecem a nossa realidade, não conhecem o nosso solo. E como era uma obra rápida, praticamente emergencial, todos vieram e fizeram aquela situação bem rápida. E hoje, cadê esses profissionais? Eles foram embora, deixando o problema para a gente. Então, foi uma falta de valorização, eu entendo assim, com os profissionais daqui, que conhecem a nossa realidade, que poderiam estar aqui, poderiam estar respondendo pelas obras da Copa. Mas, efetivamente, o CREA foi um dos órgãos que mais fiscalizou essa situação. Inclusive, dando algumas, melhor, várias entrevistas, até apontando algumas irregularidades para que fossem corrigidas. E há tempo, né? E muitas não foram, né? Isso. Para quem nos assiste, às vezes a pessoa, ela, seja um empresário, ou até uma pessoa que vai construir aí uma casa, um imóvel mais simples. Eu queria que você falasse da importância da presença desse profissional, não só tecnicamente. Porque a gente sabe, por exemplo, que para a prefeitura, né? Você aprovar um projeto na prefeitura, tem que apresentar ali os projetos básicos, não sei, os termos técnicos. Mas a gente sabe que existe uma exigência, né? Mas, por que é importante ter um profissional de engenharia nas obras, independente do tamanho da obra? Eu costumo dizer que o nosso bem maior é a nossa família. Então, a partir do momento que você vai construir uma casa, onde você vai colocar seu bem maior que a sua família, você tem que se preocupar que essa casa tenha segurança suficiente para que não corra um desastre, que você não perca seu bem maior. Fora os empreendimentos da Constituição Civil, nós temos também a agricultura. Qual a quantidade de veneno que é colocado nesses produtos que nós estamos ingerindo? A gente não fiscaliza a quantidade de produto que está sendo colocado ali. Mas o profissional habilitado, ele sabe a quantidade necessária de uma forma que não cause prejuízo para a nossa saúde. Por isso é importante. Às vezes, nós estamos em um empreendimento, tipo no hospital, e a gente não verifica a necessidade. Por que o CREA está ali? Em uma sala de cirurgia, você tem que ter uma temperatura elevada e você precisa de um ar-condicionado adequado, que tem que ser feita uma higienização de forma correta, para não causar contaminação. Então, a gente está ali verificando se existe esse profissional fazendo esse serviço. Nos postos de combustível, tem o teste de estequineidade, que é um teste para ver se não está vazando o combustível para o lençol freático. Então, são vários segmentos e é bem abrangente a nossa fiscalização. Então, por isso que a gente, toda a nossa fiscalização, a gente procura orientar o proprietário quais são as necessidades de você ter cada profissional para cada empreendimento que você está fazendo. Existe algum tipo, por exemplo, de denúncia, não sei, volume relacionado ao profissional que ele faz o projeto, ele apresenta toda a parte que é necessária para ser aprovado na prefeitura, conseguir o alvará da obra, mas ele não acompanha a obra. E aí, às vezes, fica só o que a gente chama de só assinando. Isso é uma irregularidade também? Existe isso? Isso acaba sendo um acobertamento. Se você resolve fazer um empreendimento e um profissional resolve só assinar para você e nunca mais aparecer, ele só está acobertando de uma forma que a obra registrou, mas não acompanhou. Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Ele pode responder, no caso, se houver aí algum prejuízo, algum acidente, algo que, até criminalmente, por exemplo, alguém, sei lá, acontece, algum acidente na obra e o engenheiro está só assinando, ele responde? Sim. A RT, que é a Notação de Responsabilidade Técnica, é um documento que diz que ele é responsável técnico por esse empreendimento. O nosso Código Civil diz que, por cinco anos, ele é responsável ainda por esse empreendimento. Então, no decorrer da construção, independente de estar acompanhando ou não, ele é responsável e pode ser penalizado civil, criminalmente e administrativamente junto ao CREA pelo seu erro. Nessa fiscalização que vocês estão, então, em todo o Estado, já passaram por 85 municípios, qual vai ser a programação daqui para frente? Então, agora nós estamos com 16 programações, 41 municípios, que já está em execução. Inclusive, na semana que vem, nós estaremos em Sinop, fazendo uma operação pente fina e vamos também nas fazendas, que foi até uma solicitação dos sindicatos rurais, que um dos trabalhos que nós estamos fazendo é divulgação. Nós queremos até agradecer a oportunidade de vocês de nos dar essa abertura, porque nós fazendo essa divulgação, a gente conscientiza a população e ela regulariza de uma forma antecipada, evitando, com isso, as autuações, porque o desejo do CREA não é fazer a autuação, é fazer com que as pessoas se conscientizem e tenham profissionais habilitados para o seu empreendimento, com isso, fazendo com que a cidade cresça de uma forma ordenada. A gente vê, às vezes, na internet, imagens de casas, de sobrados, teve uma recentemente que caiu porque estava tão irregular, esse tipo de situação, por exemplo, família, às vezes, quer fazer aquela obrinha, vai aumentando, vai um puxadinho, não sei o quê, e aí corre esse risco. Há a possibilidade, por exemplo, de ser feita a fiscalização, ser feita uma denúncia e a pessoa ter que derrubar o que ela fez de reforma ou de obra? Pode acontecer. Essa situação já vai mais voltada para a defesa civil e para o município. Mas o que acontece, geralmente, a pessoa começa a construir e acha que é mais barato você construir sem um profissional. É um engano, porque o profissional vai fazer o cálculo estrutural, ele vai ver se o terreno suporta, porque não é só você fazer uma base e construir em cima, você tem que ver se o terreno vai suportar o peso da sua casa, porque senão ela pode dobrar e cair, que é o que vem acontecendo. Então, por isso a importância de você contratar um profissional, ele vai fazer todos os projetos complementares, vai ver se tem condição de, vai ter ventilação suficiente na casa, se o terreno vai aguentar, para você ter uma casa segura. Então, e com isso você economiza também muito material, que às vezes você coloca um material mais rígido, mais forte, um ferro mais grosso, por exemplo, em uma determinada estrutura, sendo que precisa ser um ferro um pouco mais fino, porque do balanço que tem que ter, toda estrutura extremamente rígida, ela quebra, então ela tem que ter a flexibilidade. E o profissional habilitado, ele sabe disso. Então, assim, por exemplo, um excesso de ferro, ele pode virar até problema também, um vício na construção. Com certeza. Bom, para a gente encerrar, Jackson, como é que as pessoas podem denunciar situações irregulares em todas essas questões que você falou aí, em todo o estado, na verdade? Isso, nós temos o nosso site, né? E temos o link lá da ouvidoria, é ouvidoria-mt.org.br. E temos também o telefone 3315-3030. Tá ótimo. Muito obrigada pelas suas informações e boa sorte aí, sucesso nas fiscalizações em todo o estado. A gente sabe que é um trabalho árduo aí, mas importante, né? Sim. Nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição quando vocês precisarem. Obrigada. Nós conversamos com Jackson Paulo da Conceição, que é gerente de fiscalização do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que está fazendo com sua equipe uma série de fiscalizações em todo o estado. Já passaram por 85 municípios, e aí ele passou aqui para a gente, já tem 16 previstos, fiscalizando todas as áreas possíveis, hospitais, postos de combustíveis, além, claro, de obras, não só obras particulares, obras públicas, na área da agronomia também. Então, você que está aí no interior do estado, que a gente sabe que o site de RD News tem bastante audiência no interior, se você tiver denúncias a fazer ao CREA, de irregularidades em obras, vou repetir aqui o contato da ouvidoria, é ouvidoria.creia-mt.org.br e o telefone para denúncias, 65-3315-3030, o telefone do CREA para denúncias. Você pode também curtir e compartilhar essa entrevista, ajudar a divulgar essa informação. Essa entrevista está disponível no site RD News, no YouTube e também no Facebook. Até a próxima. É com o seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É trabalho, é! É montinão da limpeza, é catatrégo e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vai, você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em um ano, 1.200 novas vagas no CMEs e novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Autos da Serra. E tem mais CME em obra. Trabalhar, ajudar meu esposo em casa e elas ficam aqui, que eu sei que estão bem cuidadas. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando da nossa gente. Você pode ver o que a Assembleia faz. Pode ouvir o que ela tem a dizer. E ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia e exercer seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação. e coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece.